A orientação da Nacional é que o partido PSL aqui no Piauí não apoie candidatos de esquerda, né? E já que o próprio PSL, o próprio presidente do partido Luciano Bivar, já tem essas articulações a nível nacional com o senador Ciro Nogueira, que é pré-candidato a governador, as conversas estão se estreitando e nós estamos focando na eleição de um deputado federal, nessa margem de 40 mil votos para conseguir se eleger e com coeficiente total nessa média de 170 a 180 mil votos. E claro, nós vamos conversar bastante e a concararização dessa aliança é nas convenções, as conversas estão adiantadas, nós conversamos no último sábado e que se Deus quiser nós teremos uma chapa competitiva de deputado federal e quem sabe ao lado do senador Ciro Nogueira, que ele é pré-candidato, mas nós vamos esperar os acontecimentos e agora com o Datena se filiando ao PSL, tudo indica que ele poderá ser candidato a presidente ou a outro cargo, mas nós vamos esperar os acontecimentos, mas nós seguimos as orientações sempre do Executivo Nacional. Legenda Adriana Zanotto